Olá, hoje vamos conhecer o setor premiato aqui na Vitrine Móveis. A premiato conta com uma ampla variedade de homes, estantes, racks, poltronas, estofados e demais móveis para deixar a sua sala ainda mais bela. Temos estofados retrátil e reclinável e além disso um conforto inexplicável, contendo diversas cores, tamanhos e tecidos. Acharam bom? Então agora vai ficar ainda melhor. Fazemos a entrega até 60km totalmente gratuita. Se você ainda não conhece a Vitrine Móveis, corre conhecer que você não vai se arrepender.